Eu quero que tu me dê sua mão pra me te levar Comigo bebê, no meu coração eu tenho lugar Eu quero que tu me dê sua mão pra me te levar Comigo bebê, no meu coração eu tenho lugar Vem me fazer feliz Diz-me bebê, se teu coração me guarda um lugar Vem me fazer feliz Será que bebê, no teu coração eu tenho lugar Eu quero estar contigo, bailar contigo Viver contigo, até morrer Eu quero estar contigo, bailar contigo Viver contigo, até morrer Eu te corto, bue, mamá ué Eu te corto, bue, ah Eu te corto, bue, mamá ué Eu te corto, bue, ah Vem me fazer feliz Diz-me bebê, se teu coração me guarda um lugar Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Será que bebê, no teu coração eu tenho lugar Eu quero estar contigo, bailar contigo Viver contigo, até morrer Eu quero estar contigo, bailar contigo Viver contigo, até morrer Viver contigo, bailar contigo Viver contigo, bailar contigo Floating got me going higher You are my every desire Make me the reason you stay Or stay the night if I may Love me long time, don't you tire Spark this thing like black a fire My baby, find me a falling in love, I'm falling in love My baby, find me a falling in love, I'm falling in love Yo quiero estar contigo, bailar contigo, vivir contigo, até morir Yo quiero estar contigo, bailar contigo, viver contigo, até morir Amor eu te amo 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 Amor eu te amo